Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês o novo bico que eu fiz de guardanapo Antes de eu mostrar o bico de guardanapo, vocês deixam o joinha no meu vídeo, tá? Inscreve no meu canal para vocês ficarem por dentro dos meus vídeos Puxa a vinheta! Ó, bico de guardanapo, peça em prima e ficou bonito, né? Eu fiz com Liane É bonitinho, tudo combinando, ó, mescradinha e combinando com aqui É tudo encomenda, por isso que eu estou mostrando para vocês Isso que eu fiz para entregar hoje Então eu estou mostrando para vocês Ó, esse aqui é com Liane também, ó Olha que bonitinho É um modelo simples, mas ela é bonitinha É bom para fazer e é bonitinho Combinou, né, com o desenho Aqui tem bastante amarelo, ó, combinou bem o bico, né? Amarelo igual, ó Bem combinando Ó, esse eu fiz branco Fiz branco, mas combinou, porque tem branco também, né? Ficou bonito, né? Ó, esse aqui eu paguei R$2,00, né? Agora eu coloco a linha e o trabalho é R$10,00, R$10,00 eu vendo Por R$10,00 está bom, dá para ganhar um pouco Ó, esse aqui eu paguei azul, porque tem azul aqui, ó Ficou bonito, né? Olha lá, como fica bonitinho, né? Ó, para fazer bico de guardanapo tem que ser essa linha aqui A linha Anne É a melhor que tem para fazer guardanapo Se você põe a linha fina, não fica muito bonito não Tem que ser dessa daqui Linha fina é mais para caminho de mesa, essas coisas, né? Para guardanapo é bom essa aqui, ó A linha Anne Esse aqui eu não mostrei junto com o outro vídeo No outro vídeo com os capas de botijão Porque ele não estava pronto E a encomenda Como eu tenho que entregar hoje A mulher vai embora hoje, então tem que entregar para ela Aí eu terminei ele Estou mostrando para vocês Vou mostrar ele, ó, para trás Eu vou mostrar ele lá no botijão Olha como ficou no botijão Essa linha aqui é linha barroco Essa aqui também é Essa aqui é brilhosa E essas outras é tudo barroco Ficou bonito, né? Deixa nos comentários qual vocês gostaram mais Compartilhe esse vídeo com todos os amigos Que elas vão gostar Se inscreve no meu canal Deixa o joinha Até o próximo vídeo Tchau